Gente, nesse breve vídeo aqui, tá bom? Vou dar o meu depoimento, tá bom? Usando o Score Guia, tá? Eu sei que se você entrou nesse vídeo aqui, bem provavelmente você tá em buscas, né? Você tá em busca em informações sobre o Score Guia, beleza? Tem três meses, basicamente, que eu tô usando, tá bom? Os conhecimentos que eu adquiri dentro do Score Guia, tá bom? E assim, gente, eu era uma pessoa que tinha bastante dificuldade de conseguir cartão de crédito, tá bom? Eu vou te falar sobre um pouco da minha história aqui, agora eu ia pra você. Mas assim, gente, graças a Deus que eu consegui achar esse Score Guia, tá bom? Vou passar aqui minha experiência, meu depoimento sincero, tá bom? Não tô ganhando nada pra isso aqui mesmo. Eu sei que se você entrou nesse vídeo, bem provavelmente você tá em busca de mais informações sobre esse produto, então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Vou te passar alguns detalhes aqui que eu não tinha, tá bom? Quando eu comecei a usar aqui, tá? Quando eu fui atrás desse produto aqui na internet, porque eu não tinha informação nenhuma sobre isso, tá bom? E eu vim aqui pra internet cair em golpe, tá bom? Então, vou te passar aqui alguns detalhes, algumas informações que eu queria ter quando, antes de eu ter adquirido, entendeu? Eu sei que se você não comprou ainda, você tá em busca de informações, vou te passar aqui meu depoimento, beleza? O que acontece, gente? Quando eu fui adquirir esse produto, eu tava ali conversando no grupo do WhatsApp da família, e o pessoal comentou desse tal de Score Guia aí, beleza? Que tem que aumentar o Score. Eu nem sabia que aquele Score, na verdade, tá? Score basicamente ali, né? É o que os bancos usam pra ver se você vai conseguir pagar eles ou não, né? O seu crédito ali, tá? Então, assim, gente, eu já tentei financiar a casa pela minha casa, minha vida, que eu sempre fui assalariado. Então, assim, a minha continha que eu tinha no banco, eu não tinha muito movimento, entendeu? Então, assim, o movimento que eu tinha lá não dava, né? O Score era muito baixo, entendeu? Então, assim, eu tentei financiar a casa pela minha casa, minha vida lá, não consegui do governo. Tá bom? Tentei financiar moto, também não consegui. Tá bom? Tentei financiar um carrinho, não consegui. Tá bom? Então, assim, basicamente o que acontece? Eu tive que buscar informações, né? Então, eu tive que buscar uma outra alternativa, beleza? Fui lá, fiquei sabendo desse Score Guia, falei, beleza, vou comprar. Fui lá pro Mercado Livre, comprei, gastei duzentão. Nunca consegui reembolso, beleza? Porque lá o pessoal não dá reembolso, é uma burocracia danada. E, assim, perdi duzentos reais no Score Guia falso lá no Mercado Livre. Não que o Mercado Livre seja um lugar ruim, não é, gente. Mas tem lá, qualquer pessoa consegue vender, tá? Então, assim, pra você não cair em golpe, vou deixar aqui, ó, no primeiro comentário fixado desse vídeo ali embaixo. E aqui, ó, na descrição desse vídeo, o link do site oficial, tá bom? Onde eu comprei do site oficial. E aí você vai ter todo o passo a passo, tá bom? Você vai ter bons, ou você vai ter suporte com a equipe. Ah, dá alguma dúvida disso aqui. Você chama o pessoal no suporte, tá bom? No WhatsApp, ali o pessoal te responde. Vou deixar aqui o link pra ajudar você, tá bom? Aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom? E no primeiro comentário fixado também o link do site oficial. E vou deixar também uma coisa muito importante, que não precisou pra mim, mas eu consegui com eles, que é o link de reembolso. Tipo assim, a pessoa compra, fica com medo de não dar certo e tal. Onde eu consigo reembolso? Tentei meu reembolso no Mercado Livre? Nunca nem me responderam. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado também, o link do site oficial, certo? Embaixo, eu vou deixar ali o link, tá bom? De um artigo te explicando passo a passo como você faz pra solicitar o reembolso, caso você queira. Então, tipo, você comprou lá, não gostou? Sete dias úteis, você consegue solicitar o reembolso, tá bom? Gente, ó, sete dias úteis, beleza? Vou deixar tudo passo a passo lá naquele artigo, tá bom? Te explicando tudo o que você precisa, caso você queira o reembolso. Gente, basicamente, então, esse é o e-book, tá bom? É um livro digital que vai chegar no seu e-mail, tá bom? Não vai chegar um livro na sua casa, vai chegar no seu e-mail, o link de um e-book, tá bom? Basicamente, é um senhor que já trabalhou há 15 anos, tá bom? Que desenvolveu esse método. É um senhor que já trabalhou há 15 anos, tá bom? Como analista financeiro dentro aí de grandes corporações financeiras, tá bom? De grandes bancos. E, basicamente, ele desenvolveu esse método aí pra ajudar pessoas comuns como você que tem dificuldade em conseguir aumentar o score, beleza? Hoje eu já consegui financiar minha motinha, tá bom? É 2022, moto zero, tá? Já tenho aqui três cartões de crédito com limite acima de 10k, beleza? Pra quem não tinha nada, às vezes você pensa, pô, mas eu já tenho cartão com nível de... Às vezes você pensa, pô, mas eu já tenho cartão aqui com limite de 20k, 30k, 50k, 100k. Então, vai te ajudar você a aumentar mais ainda, beleza? As estratégias lá dentro, tá bom? E apenas três meses que eu tô usando os conhecimentos do score guia, beleza, gente? Assim, tá muito bom, tá bom? Se você saber usar de forma ali correta no passo a passo. Além disso também, gente, tem muita gente que acha que, pô, se eu pagar minhas dívidas, eu tô devendo. Se eu pagar minhas dívidas, eu já vou ter meu score bom, né? Meu score já vai aumentar de novo. Eu vou conseguir fazer meus financiamentos, vou conseguir fazer meus empréstimos e tals. Não vai, tá bom? Assim que você quita a sua conta que você tá devendo, o seu score tá lá embaixo. Tá bom? Tá lá embaixo. Ele não vai subir rapidamente, tá bom? Então, com esse score guia aqui, ele tem na dentro algumas estratégias que te ensinam a você acelerar esse processo, tá bom? Pra você ter, pra você conseguir subir esse score de forma mais rápida, tá bom? Porque quando, por exemplo, você vai pedir um empréstimo no banco, financiamento, ele sempre olha o seu histórico. Ah, se você já tá devendo em outro banco, se você deviu pra outro banco e não pagou, ou demorou pra pagar, tá bom? Tudo isso eles têm controle, tá bom? E com a estratégia de score guia, você consegue fazer esse processo ser mais acelerado, entendeu? Você consegue fazer com que os bancos não peguem tanto no seu pé, tá bom? Basicamente, tem quatro bons lá dentro que eles vão te ajudar também a você conseguir cartão de crédito de forma mais fácil, mesmo com o score baixo. A gente sabe que em grandes comparações, como por exemplo, o Itaú, você precisa de ter um score alto pra conseguir cartão de crédito, tá? Ou pelo menos conseguir um saldo alto no cartão de crédito, né? Lá você consegue basicamente quatro cartões ali, não sei se era quatro ou cinco cartões que você consegue mesmo com o score baixo, então já vai te ajudar bastante também, tá bom? Vai te ajudar também você ganhar dinheiro. Tem uma parte lá que eles colocaram lá como assim, você... Como você ganhar dinheiro pagando com o cartão de crédito, ou seja, você vai conseguir descontos maiores usando o cartão de crédito, tá bom? Coisa assim simples que quase ninguém usa, tá bom? E tá lá dentro também. Tem uma parte ali também que te ensina a você tirar seu nome da lista negra dos bancos, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui, tá bom, gente? Vou deixar o link do site oficial lá embaixo, depois você dá uma olhada lá, tá bom? Se for do seu interesse, tá bom? Forma de entrega, como eu te falei, não é um livro físico, tá bom? Você não vai receber um livro na sua casa, é um livro digital em PDF, tá bom? Você vai receber no seu e-mail, você vai ter acesso ali pra você usar no seu celular, estudar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, qualquer hora do dia, qualquer lugar que você esteja, tá bom? Garantia também, como eu te falei, é muito importante falar aqui, tá? Garantia, tá bom? De sete dias úteis. Então assim, eu vou deixar o link pra você adquirir, se você quiser, do site oficial aqui embaixo. Embaixo também eu vou deixar o link ali da plataforma onde você consegue reembolso, que é onde ele tá hospedado, beleza? Então pra você conseguir o reembolso, você clica ali e vai ter todo o passo a passo pra você conseguir seu reembolso até sete dias úteis, isso também é muito importante. Ou seja, gente, tá funcionando muito bem, tá bom? Se você fizer todo o passo a passo, você como eu consegui, você também vai conseguir seus cartões de crédito aí, tá bom? Pra você fazer aquela compra aí no cartão de crédito, todo mundo gosta, né? Você vai conseguir aumentar bastante o seu score pra você conseguir financiamento, tá bom? Se você fizer um empréstimo, tá bom? Conseguir financiar seu carro, sua casa, enfim, beleza? Isso vai depender de você e dos seus objetivos, certo? Tá funcionando certinho, tá bom? E eu desejo que você tenha uma boa experiência aí com esse produto como eu tive, beleza? Então é basicamente isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal, deixa o like, tá bom? Compartilha com pessoas que têm interesse nesse assunto, porque eu sei que pode ajudar muita gente também, tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção e sucesso pra você, tá bom? Até mais!